Se Nero pôs fogo em Roma, Alexandre Nero incendiou a discussão. Confere o vídeo e você vai entender. Durante o seu discurso nos melhores do ano do Domingão do Faustão, muita gente ficou surpresa com o comportamento de Alexandre Nero. Ele falou sobre sua vitória no prêmio, claro, quarto, mas falou sobre a participação de onde nascem os fortes, sobre a vida no sertão nordestino e sobre a vida de um brasileiro, Lula. A internet ficou alvoroçada e muita gente questionou. O Pedro, a gente ficou seis meses naquela situação do Cariri, do sertão, e a gente visualizou ali uma situação bastante precária, porém, a gente descobriu que foi, mesmo naquela situação precária, que a gente conviveu com aquelas pessoas, já é cem vezes melhor do que era há 20, 15 anos atrás. Então eles têm uma admiração, não à toa, têm essa admiração toda do Lula, com todos os defeitos que tem e tal, a gente sabe disso, mas o Lula é... Respeitado muito lá, porque, de uma certa forma, os caras... o cara meio que reviveu essa vida para esses caras, entende? E os caras são muito gratos mesmo, porque eles não tinham nada, absolutamente nada. E eles são muito gratos a essa situação, assim. Agora, quando você vê o ideal... De forma educada, Falção não interrompeu Alexandre Nero em nenhum minuto. E aí, o que você acha? O nordestino deve sim agradecer Lula pela mudança em sua vida, ou não? Apesar dos pesares, a corrupção acabou com o Lula, acabou com o PT. E você? O que você acha? Quem está certo? O Lula, o PT, Alexandre Nero, a Globo? Curte, comente, compartilha, Fala sobre essa nova perspectiva do Brasil, do Brasil do PT, do Brasil sem PT. O que você acha? Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.